Está chegando a hora do Lula pagar e parece que o preço é a nossa Amazônia. Galera, vá no comentário e diz para mim, você acredita que a gente, nós brasileiros, vamos perder a nossa soberania com o governo Lula e a Amazônia vai pertencer ao mundo, como ele falou? Vá no comentário e diz para mim, se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para a gente, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, vamos espalhar geral, porque nós vamos falar aqui sobre essa jogada, aonde os globalistas ajudaram supostamente o Lula e agora eles começam a dizer que o Lula não é um bom amigo, que Lula é um amigo falso, o Lula diz que isso é uma ameaça, tudo indica que agora os globalistas estão cobrando o preço. É igual aquela história de filme, quando você vê a pessoa, história de filme é até real também, a pessoa que vende a alma para o diabo. Eles dizem que a pessoa que vende a alma para o diabo, o diabo sempre vem buscá-la. Então parece que os globalistas, eles estão vindo buscar aquilo que Lula tem que pagar. Muitos acreditam que o próprio Zanin é escolhido pelo sistema. Não necessariamente o Lula o escolheu, mas o sistema escolheu. Olha o que o nosso querido Mota falou aqui, ele fez um resumo aqui. Olha isso aqui para a gente falar sobre essa situação mais em detalhe. Vamos lá. O título do artigo, que fala da visita, é o falso amigo do Ocidente. O artigo informa, o presidente brasileiro deverá encontrar-se com Macron, mas o seu regresso à cena internacional nem sempre é do agrado do Ocidente. Outro texto diz, esperava-se que fosse o Messias, mas a sua imagem ficou ligeiramente manchada. Continua o artigo, convidado a participar do encontro para um novo... Não esperava-se que fosse o Messias, né? Você vê a doentia. E aqui você, não sei se você está reparando, porque o Biden é de esquerda. Essa matéria, dessa revista, é de esquerda. O Macron, esquerdinha. Mas por que todos os de esquerda estão contra o Lula, que é de esquerda? Porque aqui tem uma diferença. Esses são globalistas e o Lula da ala do comunista. Você vê que eles não se misturam. Você vê que eles estão pé da vida. Esperavam como um Messias. E veio o Capetão. O Capetão. Vai lá. Pacto financeiro global, ele vai ter um almoço. Vou voltar um pouquinho. Continua o artigo. Convidado a participar do encontro para um novo pacto financeiro global, ele vai ter um almoço a sós com o Macron. É uma oportunidade para discutir um acordo estratégico e depois oferecer às câmaras um abraço que pode não ser tão cordial e sincero quanto se esperava. Continua o artigo. Quase seis meses após a posse, os líderes ocidentais já não estão tão animados. Na verdade, estão até preocupados. Porque o presidente brasileiro não é o aliado precioso que nós imaginávamos, sobretudo quando se trata de isolar o novo párea do Ocidente, a Rússia, culpada de uma intolerável invasão da Ucrânia. O artigo continua dizendo que durante uma viagem à China, no início de abril, o presidente acusou os Estados Unidos de encorajarem a guerra e apelou à União Europeia para começar a falar de paz. Uma mensagem inédita após mais de um ano de conflito, conflito que abalou a Europa. Washington, então, o acusou de fazer um jogo da propaganda russa e chinesa. Na mesma linha, continua o artigo. Ele convidou Nicolás... A gente fala muito sobre isso no nosso canal, né? Estados Unidos acusou o Lula de fazer uma propaganda russa e chinesa. A gente sempre falou que o Lula entrava nessa enganando os globalistas, como enganou os inocentes sobre a picanha. O Lula entrava, o globalismo caía nessa armadilha e não conseguia ver que o Lula, ainda que ele estava dançando dos dois lados, um pé na calçada e um pé na rua, o Lula sempre foi comunista, sempre foi. Então, agora eles estão dizendo, você está fazendo essa jogada junto com a Rússia e junto com a China. Claro, o Lula sempre foi aliado ao Putin, ele sempre foi do comunista, ele quer crescer o globo dos comunistas e fazer o Brasil um país comunista, só que querer não é poder. Aí que está a diferença. Maduro, o condenado presidente da Venezuela para uma reunião em Brasília. Isso quem diz é o jornal francês. E disse uma frase não muito feliz sobre a narrativa, que segundo ele, consiste em acusar exageradamente o presidente da República Bolivariana de autoritarismo, parecendo querer negar os seus abusos que são múltiplos. E aí conclui o artigo. Em resumo, é uma visão radicalmente oposta à visão do Ocidente, que ele tentou defender no encontro do G7 no Japão, para o qual foi convidado, sem saber que lá poderia se encontrar com um certo Volodymyr Zelensky. Foi um golpe e tanto para pressionar o brasileiro, que reagiu muito mal e preferiu faltar ao encontro sob o pretexto de problemas de agenda. É o que diz o Liberacion. Cara, é inacreditável, inacreditável como tudo que a gente vem falando aqui há algum tempo, agora está tudo nas mídias. As grandes mídias falando tudo que a gente falava da jogada do Lula e que os globalistas queriam, colocaram o Lula no poder e que os globalistas agora precisam do Lula do seu lado e eles estão decepcionados porque o Lula, ele simplesmente abraça o Putin, abraça o Xi, abraça o Maduro, abraça aqueles que todos nós conhecemos. Nós sempre soubemos que o Putin é amigo da Venezuela, trabalham junto, tem soldados, armamentos russos na Venezuela. Nós sabemos que sempre estiveram juntos. E agora o Lula diz uma ameaça, uma ameaça o que eles querem fazer com a gente. interessante, né? Aí, olha só, pensa comigo. Saiu a matéria nos Estados Unidos, desculpa, na Inglaterra. Essa matéria na Inglaterra saiu nos Estados Unidos, dizendo que Casa Branca, dizendo que o ministro da Defesa americano, tudo isso, foram ao Brasil durante as eleições, que é algo muito estranho, e ali eles garantiram que o Lula assumiria a presidência. Eles garantiam, dizendo que eles não tocaram no resultado da eleição, mas garantiram o resultado supostamente. E na mesma matéria diz que Biden está muito aborrecido, porque o Biden acreditou que depois de toda essa ajuda, depois de todo esse feito, ele teria uma ajuda. Por exemplo, o Lula tem um advogado que o ajudou a tirar da cadeia e depois o Lula, fazendo um favor, colocou esse advogado como o ministro da Suprema Corte. O advogado do Lula hoje é ministro. É inacreditável. Então, o Biden acreditava a mesma coisa. Nós vamos te ajudar, nós vamos garantir a sua cadeira, nós vamos garantir que você suba na rampa, garantir tudo isso, e agora você tem que estar conosco, ou você tem que pagar pelaquilo que nós fizemos. O que nós fizemos não é barato, o que nós fizemos não é grátis, tem um preço. Aí agora o Lula, em Paris, o Lula falou isso aqui, preste atenção, olha o que o Lula falou aqui, olha o que o Lula falou aqui, vamos lá, vamos ver o que o Lula falou em Paris, olha isso aqui, pessoal, olha isso. Lula afirma que a Amazônia pertence à humanidade durante discurso em Paris. diz, olha só, diz pra mim, você acha que isso é uma coincidência ou tem caroço nesse angulo? O Lula, ele vai pra China e rasga a Europa, rasga os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos é responsável, a Europa é responsável por essa guerra. ele vai pra Arábia Saudita, ele rasga os Estados Unidos mais uma vez, destrói a Europa, diz que a Ucrânia é tão responsável quanto o Putin. Quer dizer, todos os lados, até mesmo no Japão ele falou um montão de merda, ainda que ele se encontrou ali, ele sabia que os elites que estavam ali se escondeu, tentou se esconder porque não queria ver de maneira nenhuma, quer dizer, sumiu. Então, a gente tem o Lula, nesses meses, batendo de frente com os Estados Unidos, batendo de frente com a Europa, ele é o amigão do Maduro, amigão do Putin, amigão do Xi, que os imperialistas, malvadões, tudo isso. Sai uma matéria dizendo, tipo o puxão de orelha, tipo, Lula, lembra uma coisa aqui, Lula, vamos lembrar uma coisa pra você aqui, tá falando muito? Tá gritando? Tá abraçando o Putin? Tá bom, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Aí, soltou tudo, né? Mostrou tudo o que foi feito. Você leu a matéria? Leu. Então, falou tudo o que foi feito. Depois, num dia depois da matéria que foi feita isso, o Lula aparece dizendo, afirmando, Amazônia pertence à humanidade. Ué? Você acredita que o Lula, de três meses atrás, falaria isso? Não. O Lula, de três meses atrás, ele era um comunista. E o Lula agora virou globalista? Ou o Lula realmente está pagando? Ele está pagando pelo trabalho. É o diabo que veio cobrar a alma. E agora ele está dando a alma. O único problema é que a nossa soberania, né? Não é a alma dele. Esse que é o problema. Mas é interessante a gente fazer uma análise sobre isso, né? Durante o festival Power Our Planet in Paris, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Mentiroso da Silva, fez um discurso enfatizando que a Amazônia é um território soberano brasileiro, mas também pertence a toda a humanidade. Ou seja, isso aqui não tem como, né? Ou é soberano ou pertence a todos. Olha, minha casa é privada, mas é pública. Olha essa casa. Esse escritório aqui é meu, mas também é público. Porra, é soberano, mas pertence a todos. Ó, é soberano, mas é a casa da mãe Joana, entendeu? É soberano, mas é de todos. Porra, então não é soberano. Só o esquerdista jumento, ele consegue cair nessa, né? É soberano, mas pertence a todos o mesmo tempo. Quer dizer, é aquele petista querendo passar um pano. É aquele petista dizendo o quê? Porra, o Lula deu o maior cagadão, eu vou tentar passar um pano aqui e consertar, entendeu? O Lula falou que a Amazônia é de todos. Mas aí, poxa, pega mal. A gente vai perder a soberania, vai ficar mal. Todo mundo vai ver que a gente tá dando, abrindo as portas, abrindo as pernas. Então vamos dizer o seguinte, que a Amazônia é soberana, mas é também de todo mundo. Quer dizer, a casa da mãe Joana, com regra. É, meio complicado, meio complicado. Só na cabeça do Lula mentiroso, né? Vamos lá. Enfatizando que a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas também pertence a toda a humanidade. Destaca a Folha de São Paulo. O evento contou com a participação de uma multidão. Lembrando pra você que a grande mentirosa mídia brasileira, tem muitos aí dizendo que 20 mil pessoas foram ver o Lula, assim, tentando induzir a você que as pessoas foram ver o Lula. Não era, era um show. E o Lula simplesmente, convidado pelos esquerdistas, falou um montão de asneira no show, né? Passou uma vergonha. Falou que a poluição toda, o problema é a revolução industrial. Quer dizer, aí você para e pensa pra esse ignorante desse Lula. Cara, sim. Sim. A revolução industrial poluiu, sim. Mas, antes da revolução industrial, um cidadão brasileiro nos anos 40, nos anos 50, a expectativa de vida dele é 45 anos de idade. Hoje, um brasileiro vive o quê? 70? 70 e poucos anos? Então, sim, eles poluíram, mas cresceu. A indústria fez isso. Fez com que o povo vivesse quase o dobro mais do que ele vivia. Então, a miséria mudou. Quer dizer, criou riquezas e mais riquezas para o mundo todo. Então, quando ele compara... E, claro, eles não fizeram isso sabendo ou, por maneira proposital, poluindo o mundo. Eles não sabiam disso. Não tinham ainda esse conhecimento, né? Hoje, existe um conhecimento. Então, as indústrias estão crescendo de uma maneira menos poluente, o que é bom. Entendeu? Mas, é fato de que essa revolução industrial, ela trouxe muito mais benefícios do que prejuízos à humanidade. É só você ver a população. É só você ver aí quanto as pessoas vivem hoje. Então, é um ignorante esse jumento desse Lula, né? Essa é a grande verdade. Mas, ele tentou jogar uma de Marx ali, né? Dar uma de comunistinha. Aquela coisa. Ele abraça o globalismo e joga uma de comunistinha no mesmo tempo. É o pé na calçada e o pé na rua. É isso que acontece. O evento contou com a participação de uma multidão e teve o show de artistas renomados como Billy Lish, Lenny Clevitz. Não conheço muito essas pessoas de cantor, não, tá? Eu tô por fora igual de cantor, artista. Tomei por fora essa galera. Lula ressaltou a importância da proteção da Amazônia e destacou a oferta de energia renovável no Brasil, contrastando com a dependência de fontes fósseis e outros países. Ele expressou a necessidade de ser rigoroso com aqueles que desejam desmatar a região amazônica para atividades como cultivo de soja, milho ou criação de gado. O Lula é o criador de gado, porque você que votou no Lula é um gado. Você é um gado. E o que acontece? Hoje, se você ver todas as métricas, a Amazônia tem muito mais desmatamento hoje com o Lula do que o que tinha com o Bolsonaro. Ou seja, o Lula falou um monte e não fez nada. O Lula falou que ia proteger a Amazônia e já jogou a Amazônia para os cachorros. O Lula falou que não, é que olha o Bolsonaro genocida com os índios. Morreram 129 índios agora na mão do Lula. Sem fazer nada, o Lula está viajando. O Lula é o seguinte, entenda, pessoal. O Lula, ele vai para a rua, é vaiado. O Lula vai na rua, ele é vaiado. Vai no futebol, é vaiado. O Lula, ele vai na internet, tem 6 mil pessoas assistindo. O Lula não tem para onde correr, então o Lula correu para o exterior. Eu vou me esconder no exterior. Chegando no exterior, que ele não para, ele é vaiado também no exterior. Quer dizer, o Lula não tem para onde ir, não tem popularidade. Então ele quer ficar fugindo do Brasil. 4, ok, sei o que, 6 meses de governo, deve ter viajado mais de um. Passou mais de um viajando. E gastando. Chegou o que, não sei quantos milhões. Porque agora eu estou investigando para saber que desgraça é essa que esse homem gasta tanto. Parece que chegou a 3 milhões por mês, 4 milhões por mês. Tem que saber com o que ele gasta tanto dinheiro. E é isso que a gente tem que ver. É um problema muito sério. Mas o maior problema é isso aqui. É o que a gente acabou de ler aqui para você agora. E a gente tem que debater sobre isso e pensar sobre isso. Lula afirma que a Amazônia pertence à humanidade. Na minha opinião, isso aqui é o Lula mostrando que ele quer pagar a sua dívida. O diabo veio pedir, cobrar e o Lula está disposto a pagar. É mais ou menos isso. Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.